Mitsuya apareceu para salvar Takemichi, Hakai e Yuzuha, porém, ele acabou apanhando também. É, família, pelo visto, não adiantou de muita coisa Mitsuya ter chegado, porque Hakai é dois anos mais velho que ele, 20 quilos mais pesado no mínimo, muito mais alto e muito mais forte, então acho que não adiantou de muita coisa Mitsuya chegou para apanhar também. Quer dizer, Taiju se aproveitou, bateu em um monte de criança, bateu em Takemichi, bateu em Hakai, bateu em Yuzuha, agora bateu em Mitsuya, Taiju está fazendo a limpa e eu estou querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio, fiquei curioso para caramba, deixei até no meu react que eu agora criei um canal novo de react de animes e eu fiz o react de Tokyo Revengers. Eu queria muito trazer a cena aqui do momento em que Yuzuha toma um soco na cara de Taiju e ela acaba caindo no chão e fica mostrando até uma parte da sua calcinha. Eu até estranhei como é que a produtora deixou isso aí passar ou colocou, eu sei lá, eles quiseram trazer o momento mais picante para a cena no meio de tanta pancadaria, eu não entendi o porquê disso ter acontecido, mas eu até falei algo lá no react, eu mostrei a cena lá no react, então quem não conhece, o canal é react animes, dá essa conferida, eu vou deixar o link aí para vocês se inscreverem no canal. Mas foi basicamente isso, o episódio que eu vi ali, Taiju quebrando todo mundo na porrada, Mitsuya chegou para salvar, eu estava empolgado, falei, agora sim, Mitsuya chegou, vai arrebentar Taiju. E aí eu estava nessa empolgação, porém, não adiantou muito não, galera, não adiantou muito não, por mais que tivesse ali tido uma trocação franca entre os dois, tivesse meio que equilibrado entre aços, porque Taiju disse que ele só usou apenas 70% de sua força, ainda assim ele estava ganhando de Mitsuya. Mas antes disso, vamos para o início mesmo, no início do episódio podemos ver o final da cena do episódio passado, afinal de contas, Taiju tinha dado um socão na cara de Yuzuha, e tinha dito que ia matar ela e ia acabar matando seu irmão Hakai também. Porém, nesse momento, o Takemichi meio que tenta intervir, mas ainda assim, Yuzuha vai para cima de Taiju novamente. Mas não adianta de muita coisa, a Taiju é muito mais forte que ela, acaba dando outro socão nela, e é nessa cena aí que meio que deixa a mostra parte da sua calcinha, que eu não vou deixar aqui, afinal de contas, eu tenho medo de perder meu canal aqui no YouTube, beleza? Mas vamos lá, depois de Yuzuha levar essa porrada, Takemichi diz que vai defender ela, então ele meio que vai para cima de Taiju para apanhar novamente, e é por isso que Yuzuha diz que ela mesma vai se defender, e aí ela pega a faca de novo e diz que vai tentar matar Taiju. Mas nesse momento, Mitsui chega para mitar e para salvar a cena. Eu mesmo fiquei muito hypado, achei que Mitsui ia dar um monte de porrada em Taiju, até porque ele já chega segurando a faca ali de Yuzuha, meio que até corta a sua mão, e aí ele tem uma conversa até bonita, diz que ele mesmo vai tomar atitude, ele mesmo vai lutar contra Taiju. Então, eu já fiquei esperando algo legal dessa batalha. A batalha começa e Shifuyo acaba chegando no local também, pelo visto Mitsuiya libertou ele das cordas que ele tinha sido amarrado por Kizaki e Rama. Shifuyo aparentemente está todo quebrado, afinal de contas ele teve aquela batalha ali pelo visto com Rama, então ele não está 100%. Enquanto a batalha de Hakai e Mitsuiya continua, dois integrantes da Black Dragon, que aparentemente também fazem parte ali da liderança, eles acabam entrando na igreja e pega Mitsuiya distraído e dá uma paulada com a barra de ferro na cabeça de Mitsuiya, que faz com que ele fique temporariamente inconsciente. Nesse momento eu pensei, é, já era para Takimichi. Até porque, para mim, Mitsuiya era o personagem que seria aquela carta na manga, seria a pessoa que iria derrotar Taiju. Mas como ele tomou essa paulada na cabeça ali, ele meio que ficou fraco, não tinha mais condições de lutar praticamente. Mas mesmo assim, ele ainda se levanta e diz que quer permanecer no combate, mas de uma forma diferente. Ele quer que, já que Shifuyo está meio quebrado ali da luta dele e Takimichi meio que está todo inteiro, ele quer que Takimichi acabe enfrentando um dos integrantes lá da Black Dragon, enquanto Shifuyo vai enfrentar outro. E nisso, ele quer se aliar a Hakai para enfrentar Taiju. Porém, Hakai está morrendo de medo de seu irmão. Parece que ele tem uma trava mental ali, pelo visto. Já apanhou tanto do irmão mais velho, que eu acho que ele se sente sem condições mesmo de enfrentá-lo e até mesmo conseguir derrotar Taiju. Nesse momento, Mitsui acaba levando mais um soco de Taiju e cai no chão. E aí, parece que Hakai resolve tomar atitude e pega a faca para tentar ir para cima de Taiju. Mas mesmo assim, dessa vez, quem o impede é Takimichi. Takimichi dá uma cabeçada nele e fala que isso não vai resolver nada. Afinal de contas, pelo visto, Takimichi meio que já mudou a linha temporal do futuro, em parte. Até porque, até então, parece que na linha temporal em que Takimichi estava, Yuzu é quem tinha matado Taiju com uma facada e Hakai meio que assumiu a culpa. Porém, Takimichi quer mudar a linha temporal de uma forma que seja realmente eficiente. Ou seja, ele quer de alguma forma evitar que Hakai mate seu irmão. Para finalizar o episódio, Takimichi resolve enfrentar Taiju e começa a levar tanta porrada, mas tanta porrada, que sua cara começa a ficar lavada de sangue. Olho inchado, quase fechado, o rosto todo partido, o nariz partido, sangrando bastante. Então, Takimichi apanhou pra caramba, mesmo assim ele não está desistindo. E por fim, ele fala o seguinte, que a partir desse momento, ele é quem vai derrotar Taiju e que vai assumir a liderança da Black Dragon. É, galera, Takimichi está muito esperançoso. Eu não sei como é que ele vai fazer isso, que eu só vejo ele apanhando feito malavé. Pra mim, o próximo episódio ele vai apanhar de novo. Como eu não acompanho o mangá, eu não sei o que vai acontecer e como não tem prévia, eu fico mais curioso ainda. Mas agora, o jeito é eu esperar o próximo episódio pra resenhar aqui com vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.